Já o meu pai diz aí, tu tens sorte como parouças. É verdade. Mas estava com o meu. Olhe. Oh, mas conhece onde? O canal este gajo não se cala. E o Pelúcia não tem Pelúcia aqui? Tem. Acolha lá, então o Pelúcia aí. Eles estão acedindo. A câmara está ali ao lado de lá. Não está vendo aquela tacadinha, está a câmara? A câmara? O senhor está gravando a rede de dia? Não, é o senhor, não é eu. Não, não. Se eu vou dizer alguma grossura aí, você vai dizer. Ah, aquele gajo que não tem o estrécio. Está a dizer coisas que eu não tenho. O estrécio. Mas ele está a câmara de dia do estrécio. O senhor. Com muito gosto e prazer. Também eu. Olha, mas não. Cruzes. Cruzes, credo. Para o exemplo do companheiro. Está acabando. Estou a cantar tudo. Não, não. Já sei. É assim. Eu vou na terra de câncer. Olha, não dá para o estrécio. Ele está right, é? Ele estava lá para o estrécio. Não, ele está e para o estrécio. É, então eu estou a cantar. É, então eu estou a cantar. Você está sua cantada. que amanhã ela vai ver a tiara ter esse poder senhor ai Jesus que é aquele tonto do diabo e ela tem os dois não é? não, eu quero gravar a paz e hoje então vir para baixo vir para baixo vir para baixo vir para baixo ele não está gravando não está indo bem eles estão para o mundo agora estão a 4 horas e é verdade já veio não sinto o balanço nem quer para agora primeira vez que vim aqui eu nunca vim ainda pior mas tenho as costas a perguntar e vou ver quando morrer quem vai me acartar vai eu acho que sim isso é um corpo que me guardei vou me acartar para o seu dia cruz querido não diga isso e a querer é para o inferno vai que a querer é para o inferno para o seu cruz querido é onde tem mais cabeça de padre olha o padre do Guarachique ele dizia que o tem mais uma carinha agora umas poucas estava 7 carros de manhã a cartar pessoal 7 e eles estavam desindo o transporte eles acabam quando quiserem para mim é igual a minha esposa olha aqui está aqui mais uma carrinha e está mais uma aleita há 3 3 3 e este carro do Guarachique mas aquele é do São Paulo é da casa do povo este foi o seu secretário que me veio para eu acartar a gente vou ficar ok não vai em viagem não vai em viagem vai em viagem vai em viagem é isto que é ela para nós que é ela para você e a outra e é isso e agora eu estou brincando não a senhora agora quantas pessoas sai e diz assim olha para tomar um cofezinho desse quando o senhor me encontrar paga uma poncha uma poncha Ah então, eu vou por um café para ficar tonto. Não sei nem. Um café para tu porra. Olha as vezes as pessoas que eu vim café que ficam tontos. E quem diz... E eu bim café? Já não tenho joizinho. Ficou que eu vim café na passão. Esgrava uma escolha. Que a sua mulher vai deixar tirar a cabeça. Ai... Tem que chegar é o tofnel. Tem que chegar? Tem que chegar é o tofnel. Do que eu sou fã. Ah sim, menino. Quem começa acaba. Não é? Sim, sim. Você está arrasando. Olha a mãe e fica com dois. Tem que chegar a casa é buscar a mulher. Não, não, mas isso não é. Ah, mas eu estava contando da mulher. A minha mulher assim. Pois, tu estás nesse lado. Tu estás a cartão de mulheres. Eu disse. Também estou a cartão de homens. Não é só mulheres. Sim. E criei-lhe essa festa. Anda para cá. Ela tem um quarto. Vai aí até além. E trouxe-la para cima. Ela vinha toda bonitinha. Mas chegou a casa suja. Ah, então ela já vai vir, né? Já vai. Obvia que a senhora estava aqui. Tu lhes foi. Eu já também. Ela vinha toda bonitinha. Mas ficou suja a casa. Cheia de terra. Tu pensas que eu estou a brincar. Tu pensas que eu estou a brincar. Eu brinco. Mas é quando eu estou a brincar. Para o próximo fim de semana. É lá para ter festa. É verdade. Nossa senhora da graça. Olhas para onde é que vai. Vai para o Brasil. Há alguém para aqui perto. Não. Não conheces pessoas a saber. É, é, é. Vai tudo lá para baixo. Não é, menina? É tudo bom. Ou será que é o meu... Mortanda. Tudo para a rotanda. Tudo para a rotanda. Ainda menos eu. Ah, vai arrasar. O senhor que acabou para casa. Ok. Trabalhou. Ai, vamos lá. É. Estadualmente. Não é sozinho. Em que não vai. Em que eu não vai passar. Em que eu não vou passar. Em que eu vou passar. Em que eu vou passar. A ver, ok? É uma pessoa que aperte o arco de gigantesco.